Olá, bem-vindos ao canal! Você ama cabelos longos e bonitos? O cabelo é o símbolo da beleza de uma mulher. O cabelo adiciona charme à nossa aparência em geral. Mas a queda do cabelo, a caspa e as pontas quebradas dificultam o crescimento natural do cabelo e também causa o enfraquecimento do cabelo. Aqui tem um remédio para seus problemas de cabelo. Vou compartilhar com vocês a receita para fazer um óleo de crescimento de cabelo, engrossar e acabar com a queda de cabelo mais rápido. O óleo estimula os folículos do cabelo e, portanto, ajuda a promover o crescimento do cabelo naturalmente. Este óleo nutre o cabelo e também o mantém hidratado. Para fazer este óleo milagroso, você precisará de 5 dentes de alho. Você deverá descascar o alho e picar em pedaços pequenos. Você precisará também de suco de meia cebola. Se for roxo, é melhor. Para fazer o suco de cebola, você deverá ralar a cebola e apertar na peneira para extrair o suco. Misture em um recipiente o suco extraído da cebola, uma colher de óleo de coco e duas colheres de azeite de oliva extra virgem. Se o seu óleo de coco estiver em estado sólido, você poderá colocar a mistura em banho-maria para derretê-lo. Estando tudo misturado, coloque em um recipiente os dentes de alho e adicione a mistura de suco de cebola e os óleos. Agite bem o frasco antes de usá-lo. Aplique nos cabelos secos antes de lavá-lo. Massageie o couro cabeludo e deixe por uma hora no cabelo. Passado o tempo, lave com shampoo e condicionador de costume. Use uma vez na semana e terás resultados surpreendentes. Este óleo para o crescimento e queda de cabelo é uma cura eficaz para todos os seus problemas de cabelo. Então faça e use este óleo para ter o cabelo lindo que você deseja. Se você quer fazer seu cabelo crescer, parar a queda e recuperar seu cabelo da raiz até as pontas, apresenta a vocês óleos vegetais que são 100% naturais, puro, prensado a frio, sem adição de conservantes ou outros ingredientes. Mas, eles estão com os melhores preços do mercado. Aproveitem a promoção que é por tempo limitado. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Corre e garanta já o seu! Muito obrigada por assistir!